Às vezes a gente tem uma raiva, né, daqueles que nos perseguem, eu mesmo sou assim, eu não nego quem eu sou, não, eu sou estourada E se eu pudesse, eu tacava ali a marreta, o cacete, o pau mesmo, eu sou igual a Pedro, sabe? Se eu pudesse, eu dava ali um soco, eu fazia pior com os meus inimigos, tem uns que me dão dor de cabeça, mesmo que se eu pudesse, eu dava um chá de sumiço Mas infelizmente eu não posso, né, hoje eu sou crente, então eu que ature e deixo na mão de papai E às vezes você é igual a mim, quer dar um soco, quer dar um sumiço em alguém E Deus tá dizendo, não dê sumiço em ninguém não, não dê troca em ninguém não, cala a boca, não faz nada não Eu tô chegando pra fazer justiça Eita, gaia, xandaraia, xéria Deus tá dizendo, não tem justiça aí minha chegando, viu? Não diga nada, não bate ninguém, não dê sumiço em ninguém, não prepare nada pra acabar com a vida deles Fica aí quietinho no teu canto E a notícia vai chegar, viu? Que eu passei no arraial daqueles que te perseguem A notícia vai chegar Só ore, faça igual a pastora aqui Eu faço cada oração daquele jeitão pros meus inimigos E Jeová faz justiça, viu? Então fique na sua, ore daquele jeitão e espere papai fazer que a notícia chega pra nós